Música Olá da Motosport, eu tô aqui com o Lucas Dezeró, piloto profissional e nós nos preocupamos, tanto eu quanto o Lucas, muito com a galera que tá aí correndo na rua e principalmente com os nossos clientes, a gente tem um carinho muito grande pelos nossos clientes e a gente quer que você ande com segurança, ande na pista e eu vou contar uma coisa pra vocês, gente, é muito mais acessível do que você imagina você vai correr com segurança, vai aprender coisas novas e não é o preço que você tá imaginando que é então nós conseguimos fechar uma parceria pra que você vá pra pista, tá? Lucas, qual que é a parceria que nós vamos fechar? A parceria curso de pilotagem, temos três níveis de curso de pilotagem e pra cliente da Motosport tem 50% off no curso de pilotagem e 15% off no Truck Day É isso aí, pessoal, é cliente da Motosport, aqui embaixo vai tá o WhatsApp da escola direto o WhatsApp da escola, você vai entrar em contato, vai falar sou cliente da Motosport, sou fã da Motosport, comprei equipamento na Motosport ok, você vai ganhar 50% de desconto em todos os cursos, pode ser no iniciante, pode ser no intermediário e pode ser no curso top e também o curso no Truck Day pra você aproveitar o final de semana, tá? deixa a sua mulher feliz, vai correr no autódromo, garante a sua segurança ande muito melhor no autódromo, tá? Lucas, muito obrigada por essa parceria a Motosport, a gente sempre se preocupando com vocês e o curso do Alemão Pneus é um dos melhores que tem aí e você sempre tem o que aprender, saiba disso, tá certo? sim, vem pra pista vem pra pista, tchau